Que é de menino que se torpe o pepino. Cerca de cinco casas foram atingidas com o rompimento de um adulto. Tô nervoso? Tô? Não, daqui a pouquinho, nego, vai ligar pra mim aqui, deixando a paciência. Hã? Edel, bom dia, minha linda. Ô, meu pai. Bom dia, Stanley Guzman. Bom dia, pessoal de casa. Nós estamos no bairro Estrela do Oriente. Essa aqui é a rua Estrela do Norte. Muito obrigada pelo Bom Dia Especial, pelo Minha Linda. Lindos também são os nossos telespectadores que acordaram cedo pra acompanhar aqui o Alterosa Alerta. Obrigada. E a notícia não é boa, não, viu? Olha, cinco casas, pelo menos, foram atingidas pela água que foi derramada de uma adutora da Copasa aqui na região. Vou te mostrar aqui, olha, muita gente na rua, o pessoal aqui embaixo não quer falar não, mas a gente tá mostrando que a água entrou nessas casas aí, olha. Essa aqui, a gente pode ver ali debaixo do carro do dono da casa, ele permitiu que a gente mostrasse as imagens, Stanley, apenas não quer gravar entrevista. Você pode ver que tem lama aqui debaixo da caminhonete dele porque a água invadiu aqui por volta das quatro e meia da manhã e eles foram acordados com aquele susto, aquele barulho, a água entrando. Olha, a roupa foi colocada toda aqui do lado de fora e ainda dá pra ver um pouco de água aqui no chão. O morador contou que ele teve que pegar na pá mesmo pra tirar a lama, olha só, vou te mostrar aqui, ó. Ele chegou pra lá pra não aparecer, mas olha só a pá dele aqui, ó, cheia de lama, o morador levantou e passou a madrugada limpando a casa. Mas o estrago maior tá aqui pra cima. A gente vai caminhando pra te mostrar, Stanley, muita gente na rua, Defesa Civil já chegou e isolou essa região, esse quarteirão aqui, que fica então entre a Rua Estrela do Norte, onde nós estamos passando, e a Rua Estrela do Oriente, lá à frente. Os moradores, olha a lama na frente desse outro portão aqui, Valdir, olha. Olha só, então a água entrou, saiu arrastando lama, olha só, você vai ver aqui o asfalto, tá cheio desses pedregulhos aqui, exatamente por causa do derramamento de água e lá na frente, onde tá isolado o buraco ali, onde a adutora se rompeu. Informação que a gente tem que cair o muro de uma casa logo aqui à frente. Olha só, você acompanha os estragos aí, aqui a região toda isolada. O muro de uma casa aqui se rompeu e o morador passou aperto. O morador tá aí, hein? O morador tá aí. Quem que é? O Admilson. O Admilson, vem cá. O muro da sua casa caiu, é? Valdir? Valdir, vem comigo aqui. Vou falar, o senhor pode falar com a gente? O senhor tá ao vivo na Alterosa Alerta, da TV Alterosa. Bom dia. Bom dia. Não é tão bom assim, né? É, mas é bom que graças a Deus não tem vítima, né? Não machucou ninguém, mas o susto foi grande. Volto de quatro horas da manhã eu acordei, aí achei que tava chovendo aí, quando eu assustei com o muro lá caindo e a parede da cozinha. O senhor pode mostrar? Pode, lá no fundo. É aqui? Vamos entrar então aqui pra gente ver com o senhor Admir? Ô, Valdir, você pode ir aqui na minha frente aqui? O senhor Admir vai mostrar pra gente o muro que caiu, ô, Stanley. Ele liberou a entrada da gente e ele tá contando então que foi um susto muito grande. O muro desceu sobre a casa, ele imaginou que era chuva e na verdade era o quê? Era a água de uma adutora da Copasa que se rompeu. Então, tamo entrando aqui, pedindo licença pra entrar na casa do senhor Admir, assim como a gente pede licença pra entrar na casa do nosso telespectador todos os dias, todas as manhãs. Olha só a bagunça. Deixa eu te... Olha, a água tá pingando ainda. A água tá caindo porque veio por cima, Stanley. Ó, vou passar aqui debaixo da goteira. Opa! Passamos. E agora vamos seguindo pro fundo aqui. Onde que é que caiu, Admir? Deixa eu mostrar no muro aqui, senhor. É ali no fundo que caiu, caiu pra casa de lá. A senhora não quer quem entra não, né? Não quero não. Tá. Vamos saindo então. O Adirio, você é inquilino? Sou. Tá. Vamos saindo aqui então. O Admir... Porque entrei, eu vou mesmo ter de ir lá, né? Porque a cozinha tá acabando de cair, entendeu? A gente sabe que o problema é que a culpa não é, no caso da proprietária, né? É um problema que foi provocado pela adutora. E como é que você tá se virando agora? Agora que eu vou ter que caçar o barraco, né? Porque eu não posso ficar lá, eu não deixo ninguém nem filmar lá. Eu tenho que procurar o meu direito então. O dinheiro que eu tenho tanto, eu tenho que mudar o dinheiro de volta, né? Não dá pra poder ficar aqui? Bom, veja, mudou eu sair lá. O Defesa Civil não sai também, que não pode ficar lá debaixo da cozinha, do banheiro, que pode cair tudo agora. Então, a Defesa Civil orientou o morador que saia aqui deste local. Vamos tentar chegar aqui perto da Defesa Civil, Stanley. Obrigado a ele aí, Letel. Chegar aqui perto, ver se o pessoal da Defesa Civil tá autorizado a falar. Olha ali, ó. Agora chegando bem mais perto aqui do local onde se rompeu a adutora. Bom dia. O senhor da Defesa Civil. Eu sou só o motorista. O pessoal tá bisturiano lá dentro das casas. Tá bisturiano nas casas? Isso, você tá bisturiano pra ver se tem condições de liberar ou não. Quem que tá aí? O Alex, bisturador e outros bisturadores. Vamos chegando aqui, olha. A área isolada é essa aqui então, Stanley. Mas todo mundo na região afetado por essa situação. Muita gente na rua, como você tá vendo aí. E o asfalto ali tá bem rachado, viu? O asfalto ali tá bem rachado. Chegar aqui perto com o Valdir. Olha só. O asfalto bem rachado ali. Parece que isso aqui pode romper ainda mais. Olha só as marcas no asfalto. Oi, Stanley. Vamos ver se a gente não consegue mostrar a água dentro do buraco ali, ó, Valdir. Olha a água aí. Olha a água aí. Olha a água aí. A lama que invadiu as casas, então, saiu daqui. Vamos chegando pra cá. Vamos chegando pra cá. Tentar falar com os moradores aqui. Muita gente aqui ao lado. Bom dia, senhora. Tudo bem? Tudo bem. Como é que a senhora chama? Márcia. Márcia, você também acordou aí assustada? Acordei desde uma hora da manhã, que a água que rompeu, a doutora rompeu. Aí a gente acordou achando que era barulho de chuva. Mas tudo ali foi prejudicado. A minha casa foi prejudicada, o muro lá, caiu, entupiu, rede de esgoto, tudo entupiu. A cozinha caiu das casas do lado, cozinha, muro caiu da parte de baixo. Só Deus mesmo. Agora que a gente tirou os negócios aqui, pra poder ser coarado. O que a Defesa Civil falou pra senhora ou ainda tá analisando? Vai vir a perícia, vai vir a perícia pra fazer o laudo. Tem que esperar a perícia da Copasa, viu? A casa da senhora é essa daqui? É, 135. A da senhora é a casa da senhora ou é alugada? Não, é minha mesmo. É sua mesmo? A gente pode mostrar o estrago? Pode. Vamos mostrar o estrago. Então é essa daqui, esse portão aqui. O que mais caiu, prejudicou mais, foi a cozinha do vizinho do lado. Dá pra gente mostrar aqui? Tem marca de alguma coisa? Mas tá lá embaixo, não é? É. Vamos dar uma chegadinha aqui, Stanley, pra ver se a gente mostra alguma coisa aqui da casa da dona Márcia. É essa casa aqui. Então, pelo menos cinco casas atingidas. Olha a lama ali, ô Valdir, que ela tá mostrando pra gente. Ela tá chamando atenção que não foi só a casa dela, como a gente já vem falando, né? Essa aqui também foi bastante afetada. Os muros lá de baixo, a maioria caiu lá. Você vai descer lá embaixo? Olha aqui, vamos mostrar aqui. Ô Valdir, mostra aí o caminho, ó, como é que tá. É lá embaixo, Márcia? É lá embaixo. É lá embaixo? Nossa. Você vai descer lá. Vou mostrar aqui. Ô Stanley, como é que tá meu tempo aí? Você é dona dele. Você é dona dele. Então, vou mostrar, porque aqui é prioridade nossa, mostrar a situação do povo. E olha a lama aqui. Olha a lama que tá aqui, olha. Olha a lama que tá aqui. Ô Valdir, acho que aqui não dá nem pra passar, não, porque... Valdir tá de tênis aqui, eu acho que não dá nem pra passar. Mas aqui, já dá pra mostrar que invadiu muito aqui. E o muro caiu lá no fundo da casa dela. Então, essa situação. Defesa Civil tá no local, tá avaliando a situação de cada imóvel e o risco de desabamento. Se existe risco de desabamento, o que preocupa muito, é como eu te mostrei lá na frente, aquelas rachaduras no asfalto, as rachaduras tão imensas, o que aponta um risco de que essa erosão aumente ainda mais, Stanley. Tá. Etel, as dificuldades que os moradores enfrentam, já começa a me preocupar, Etel, são os reflexos, já visto o tamanho desse estrago aí, são os reflexos que isso ainda pode acontecer no decorrer do dia. A Defesa Civil falaria conosco sobre isso, que ela vai fazer a perícia ainda, mas pelo que a gente tá vendo, o estrago é muito maior do que a imagem que nós estamos mostrando. Qual a percepção que você tem aí, Etel? Com certeza. Com certeza. É, como ela mesmo falou, tá difícil até chegar nos fundos da casa dela, porque tem muita lama ali, né, tá escorregadio, né, então ela me alertou duas vezes, olha lá no fundo, tá escorregando, né, então a gente vai aí atender, inclusive, ao alerta dela e não vamos chegar ali no canto onde tá escorregando, mas você pode ver que a estrutura aqui tá bastante comprometida mesmo, né, e temos que aguardar, ver o que vai acontecer, porque sem água os moradores já devem estar aqui, né, Etel. Agora, o problema é ficar com as condições da casa em risco, né, Stanley? Porque a gente sabe, Etel Correia, que quando a água chega à superfície, ela já infiltrou e já esparramou por toda aquela base ali, né, então o tamanho do prejuízo ou do estrago que a infiltração ainda pode... Olha lá, olha lá. Você viu ali, caiu agora, Stanley. Viu? Essa é a minha preocupação, Minas Gerais. É com você, Etel, narra pra gente aí. É com você. É com você. E é por isso que aqui tá isolado, porque você vê, a gente tá um pouco distante, né, tá à frente da erosão, mas a gente vê que o desbarrancamento continua ali e o foco de onde a água tá saindo. Então isso aí virou, não a Lagoa Azul, mas a Lagoa Vermelha aqui, que tá deixando as pessoas preocupadas, né, e que a gente tem que saber... Ah, o pessoal da Defesa Civil tá chegando aqui até pedindo pra gente sair aqui do local. Perfeito, perfeito. O que que pode falar comigo? O senhor pode falar? Primeiramente, vamos passar por gentileza, que é a área quente aqui, por favor. Vamos passar. Perfeito. Tô mostrando exatamente isso, que é continuo desbarrancamento. Isso, exato. Nós estamos ao vivo na Alterosa Alerta, o Stanley Guzman está no estúdio. Bom dia pra você, o senhor é o... Alex Costa. Alex Costa, da Defesa Civil. O senhor pode primeiro agradecer, né, tá atendendo a gente assim, de repente, no pulo. A forma de abordagem é porque justamente que é uma área quente, um ponto quente, e tá tendo pequenos deslizamentos pontuais que podem vir atingir, abrir mais a cadeira e onde vocês estavam... Isso tá perfeitamente correto. Agora me diga aqui, o que que a Defesa Civil já avaliou? Existe risco pras casas? Uma primeira equipe já fez o primeiro atendimento nas primeiras casas, teve um desabamento parcial de um muro de limítrofe com os imóveis confinantes aos fundos, mas ainda estamos iniciando vistoria em outros imóveis, a princípio, alguns foram atingidos por lamas e sedimentos vindo da doutora da Copasa. Só um muro, então, por enquanto? Por enquanto, foi um muro. Agora, Alex... Temos que avaliar os imóveis na rua de baixo ainda, na rua Estrela do Horizonte. Agora, Alex, me fala uma coisa, eu tô vendo que há muitas rachaduras aqui no chão, né? Há um risco de que essa erosão aumente? Sim, o momento que saiu da zona de conforto, se assim eu posso dizer, da normalidade que existia quando as subulações estavam intactas, há um risco, sim, de rompimento de deslizamentos de terras, escorrimento de materiais, aumento da cavidade do que foi... Temos aí cerca de uns 3 metros de diâmetro, assim eu posso dizer. Então, sobre as questões dessas rachaduras, os peritos da Copasa já estão vindo pro local pra fazer avaliação e, posteriormente, serão dadas maiores informações. E a gente também ainda não sabe a causa da sua Copasa, né? Exato. Então, não somente a imprensa, como os moradores locais. Estamos pedindo justamente pra poderes afastar, porque os técnicos da Copasa já começaram a fazer os trabalhos, a senhora pode ver agora o SUS, se foi um deslizamento pontual devido ao solo que já está saturado. Ok, muito obrigada, Alex, falando ao vivo aqui no Alterosa Alerta pra toda Minas Gerais e nós mostrando ao vivo aí esse desbarrancamento, já é o segundo que acontece ali, Estânia. Enquanto eu entrevistava o Alex, mais barranco desceu ali, aí faz aquele barulho, né? E assusta todo mundo, assusta essa situação. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, esse tipo de situação em Belo Horizonte. A gente já teve isso no Buritis, nós já tivemos isso na região do São Marcos, já tivemos na região do Jardim Felicidade. Isso, apenas casos que eu acompanhei. Então, você imagina, é uma situação que tem que ser revista, né? O que está acontecendo com as tubulações, com as galerias da Copasa, né? Que tipo de problema? Está tendo manutenção? Tudo isso a gente vai perguntar para os técnicos quando eles aparecerem por aqui, viu, Estânia? Voltamos com você aí. Etel, só quero fazer um registro. Deixa a Etel comigo, por favor. Nós, ontem, ontem e ontem, entrevistamos o Tenente Reis do Corpo de Bombeiros, a Etel entrevistou ele pela manhã. E a lucidez, o conhecimento, o domínio do fato dele foi algo impressionante. Ontem e ontem pela manhã. Ontem, nós falamos com o Major Varley, da Polícia Militar, que também com a serenidade e o domínio do assunto, também nos colocou a par e com todo o detalhamento. Aí agora, o nosso querido Alex Costa, da Defesa Civil de BH, também dá uma entrevista de rompante à Etel. E é assim que se faz, é assim que a gente quer fazer. E também com a serenidade, quem conhece do assunto, Etel Corrêa, explica para nós exatamente isso, que o cuidado, isso é uma zona quente, eu já estou em que me acostumar com essa nomenclatura, é uma zona quente, é onde está o perigo, mas também com muita propriedade, com muita serenidade, explica para a gente quais são os cuidados e os próximos passos que a Defesa Civil vai fazer. Não é isso, Etel? Muito conhecimento dos profissionais que estão envolvidos nos casos. Exatamente, Stanley. E a gente entende, a gente entende essa postura do profissional, tanto ele, tanto dele, como do profissional do bombeiro, que conversou com a gente no dia daquele acidente, e a gente entende a postura do Major Varley, quando não querem que a gente se aproxime de zonas quentes, né, zonas quentes, sem a devida proteção. Por isso, ontem, quando nós entramos ali na Vila Mãe dos Pobres, nós fomos acompanhados com uma equipe que nos mostrou o local onde a droga estava escondida, onde foram encontradas as armas. A gente sempre se cerca desses cuidados. E a gente aborda com muita naturalidade os especialistas, porque eles estão preparados para falar e eles sabem também que não ter conhecimento de tudo, de toda a causa, faz parte do ser, faz parte do dia a dia. Então, é como eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso e até em palestras que dou, às vezes, nas escolas. Se eu não tiver a resposta na hora, eu darei depois. É isso que o profissional tem que fazer, foi isso que o Alex fez aqui com muita propriedade, e a gente está aí mostrando para o pessoal a real situação e dizendo, olha, motorista, não passe por aqui, evite essa rua, a Rua Estrela do Norte, né, ela está interditada aqui no bairro Estrela do Oriente. Ontem, eu fazia o registro aqui da equipe da Júlia Martins com Anderson Porto e Geraldo Moreno, trazendo em tempo real para nós os problemas da cidade de Ouro Branco. Obrigado, Ouro Branco, pelo carinho que me receberam lá e a minha equipe. E agora eu quero fazer essa mesma justiça. Que honra, que orgulho, que bênção de Deus, da minha parte, poder aprender todas as manhãs com o Alvarez, com o Valdir e com você, Theo Correia. Muito obrigado por você ser, sem dúvida nenhuma, uma das maiores jornalistas de Minas Gerais e minha querida amiga particular. Agradeço a você, ao Valdir e ao Alvarez e a prioridade da informação é sua, Theo. Obrigada a você pelo carinho, Stanley. A gente volta se tiver novidade daqui, ok? Rafael Martins, é com você.